Boa noite! Boa noite! Estão fraquinhos, não estão? Estão um bocadinho. Boa noite! Bem, ganhou o Joel. Desta vez ganhou o Joel. Joel, Érica estão aqui hoje para uma missão importantíssima. Os meninos e as meninas estão aqui e sabem qual é a missão deles? Eles vão iluminar a cidade. É isso que ireis fazer, não é? Estão todos expectantes. Olha, e já agora o que acharam da história? Foi muito interessante e muito alegre. O que é que é a mensagem? Viram que disseram o Natal está em todo o lado? Foi. E no gesto de cada um? Pequenos gestos? Sim. Isso quer dizer que é muito importante aquilo que agora ireis fazer até o dia de Natal. E já agora, vamos perguntar se os meninos merecem um presente de Natal se se portaram bem ou mal? Sim. Agora pergunta lá. Merecem um presente de Natal? Está muito fraquinho. Sim! Muito bem, muito bem. Pronto, vamos lá então começar a contar e depois o Joel e a Érica vão carregar neste botão os dois quando chegarmos a zero e vamos então iluminar a cidade, está bem? As meninas e os meninos sabem contar vamos contar de 10 até 0. Pode ser? Então vamos lá. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Atau! 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 Upstatus! Usee... o netsug. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL